Tem oito processos, 4.500, 7.67, 2.012 e 7.6. A aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011 no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da cooperativa de eletricidade de Jacinto Machado. Diretor Lator, doutor André Pepitoni. Senhores diretores, sobre o relato dos fatos, a proposta em apreciação trata-se de prorrogar a vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica da cooperativa de eletricidade Jacinto Machado a SEJAMA. Então, a proposta é prorrogar as tarifas da SEJAMA constantes da resolução homologatória 1.202D de 2011 e foi elaborada pela SRE a nota técnica 325 de 2012 com a proposta. Da fundamentação, temos mais uma vez que a audiência pública 19 de 2011 não foi concluída e no âmbito dessa audiência pública está a metodologia se aplicada na revisão tarifária das permissionárias cooperativas. E o artigo 3º da resolução 4 para o 7 e 1 de 2011 permite a prorrogação, é o regulamento que permite a prorrogação das tarifas a título provisório. Passo a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-000767-2012, dígito 76, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1.2A e 5 da resolução homologatória 1.202D de 2011 até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa de eletricidade Jacinto Machado fixar os valores das tarifas de serviços cobraves pelo período de um ano, estabelecer o valor da cota anual da CCC e aprovar o montante custeio da DMR a ser coberta com recursos oriundos da CDE. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de prorrogar a vigência das tarifas constantes da resolução homologatória 1.202 de 20 de setembro de 2011 até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da cooperativa de eletricidade rural Jacinto Machado a Sejama com os detalhes colocados no voto do relator.